Domingo 12 de maio de 2024, foi o dia que a gente descobriu. ...que reaprender, reaprender sobre convivência, reaprender sobre adaptação, reaprender sobre amor e principalmente reaprender sobre abrir mão de si mesmo. Só que agora é um pouco... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês já puderam ver no título do vídeo, nós vamos fazer uma novidade pra vocês, que muito provavelmente, se vocês seguem a gente nas redes sociais, vocês já sabem. O nosso positivo veio... Sim, dessa vez não é um gato, então fiquem despreocupados, quem é seguidor antigo é que sabe. A gente já fez uma brincadeira dessa, mas dessa vez é verdade, dessa vez é um baby. É um baby de verdade. Estamos muito felizes em poder compartilhar essa notícia com vocês. Inclusive, né, esse é um dos motivos aqui do meu sumiço no canal, depois eu explico com maiores detalhes. O que tem acontecido, né, durante esses primeiros meses aí de gestação. Mas hoje, basicamente, a gente vai compartilhar com vocês as reações, né. A minha reação quando eu descobri... Tem um videozinho, eu gravei o vídeo. Bem engraçado. A reação do Felipe também, quando ele se deparou com a notícia. Ele vai contar um pouquinho dessa experiência pra vocês. E conversar, né, sobre a nossa expectativa. A gente pergunta, né, se a gente tava tentando ou se foi sem querer. Se era nosso plano, se era plano de Deus. Bom, pra começar, o Felipe vai contar um pouquinho sobre esse tempo de espera que a gente teve com relação à maternidade. Fala aí, enquanto o baby me jazza, a gente fica muito... É, a gente se planejou, né, contratou um plano de saúde. Pra que não fosse uma total surpresa, não foi algo inesperado. Desde o ano passado, a gente foi em busca do plano de saúde. Poder dar início à organização desse projeto do baby. Só que a gente teve algumas dificuldades no caminho, no sentido da minha saúde, né, pessoal. Então a gente adiou esse projeto pra esse ano. É, mas a gente continuou pagando o plano. É. Porque tem um período de carência e tal. Sim. E aí eu continuei meu tratamento. E graças a Deus, com a minha melhora, né, no início desse ano a gente retomou essa ideia. Enfim. Ah, a gente vai falar sobre parto também. Ó, o parto que a Camila quer. A gente vai falar sobre muita coisa aqui, então a gente pede pra que vocês já se inscrevam aqui no canal. A gente pretende voltar aqui com a nossa sequência de vídeos. Vai sair uma playlist falando sobre maternidade. Daqui a pouco fechar a revelação. Sim. Tem as reações da família, tudo engatilhado já pra gente se ver aqui no canal. Agora vamos falar sobre... Conta você, o seu relato. Como foi que você descobriu o que você sentiu? Ah, é isso aí. Ah, a gente já tinha tido um negativo antes, né? Acho que antes desse positivo a gente teve um negativo. Aí em maio, com muitas mulheres relato, eu tava sentindo aqueles sintomas de TPM, porém um pouco mais agravados. Eu lembro que eu fui numa viagem onde eu já estava grávida. Lembra de ter as óculos? Fazer umas fotos da minha avó, dos meus sobrinhos. Lá eu tava, tipo, me sentindo super mal, sabe? Muito cansada, com muita dor nas postas. Com sensação de exaustão, assim, fora do comum. Mas eu achava que era porque eu passei o dia inteiro fotografando, subindo, descendo, ladeira, enfim. Voltando de lá, eu continuei com essa sensação de cansaço extremo, sintomas de TPM muito fortes. Até que a minha situação atrasou por dois dias. Aí eu compartilhei com a minha cunhada, que também já era louca pra eu ficar grávida. E decidi comprar um teste. Não sei. É muito estranho de explicar. Porque quando você fala, parece assim, ah, só porque deu certo que você disse que tava sentindo. Não, mas eu acho que você tava sentindo que tava grávida ou você tava achando que ia dar negativo? É um misto de sentimento, entendeu? Porque, assim, eu tava sentindo que os sintomas estavam diferentes. Sim, mas você não esperava estar grávida. Mas a gente nunca esperava. É. Não, quando eu fiz o teste, eu fiquei muito chocada. Eu achava que ia dar negativo novamente. Mas eu sabia, no fundo, que os sintomas estavam diferentes, entendeu? Mesmo você esperando, quando você vê o positivo lá, é diferente. Ainda assim, você fica surpresa. Porque, caramba, vai cair a ficha de que você vai ser a mãe, entendeu? Vou deixar aqui o vídeo. Deixa eu só terminar de comentar. Daí era dia das mães e foi por isso que eu decidi fazer o teste. Embora tivesse só dois dias de atraso, né? Não, mas você queria fazer alguma coisa, pô, no cabelo. Então, eu queria fazer progressivo no cabelo, que já tinha batido o meu tempo. E aí, como era dia das mães, eu aproveitei pra comprar. E eu pensei assim, bom, talvez eu não esteja, mas se eu estiver, pelo menos eu vou lembrar pra sempre, né? O dia da descoberta foi um dia importante, imagina. No dia das mães, eu descobri que sou mãe. Top, pô. Top, né? Melhor presente que eu te dei. Obrigada. Muito bom. Mas eu tô esperando as flores do chocolate até agora. E aí, eu vou deixar pra vocês aqui. Ah, tá, calma. Vale salientar também que não esperem o vídeo fofo. Eu sempre planejei mentalmente quando eu ficasse grávida. Maravilha desse vídeo. Quando eu ficasse grávida, eu ia organizar um vídeo fofo. Contando pros meus pais, sei que aquela emoção. Foi horrível. Não, foi emoção. Foi horrível. Basicamente, eu passei mal, doutor. Enfim, assiste aí. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês verem. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui. Tá grávida? Você tá passando mal por isso? Caraca! Eu nem entendo o que é isso. Você vai ser vó de novo. Você vai ser vó de novo. Pela quarta vez. Você vai ser vó de novo. Você vai ser vó de novo. Você vai ser vó de novo. Que bonitinho. O dia das mães Esse é o presente É, é dela Não, eu não quero ver isso não Aqui é a água, calma Parabéns, Vivi Você merece Você merece Você tem o dia da mãe Só que eu dei o dia da mãe Ai, que bonitinho Então, se vocês puderam ver Uma surpresa Passou essa surpresa para as pessoas As pessoas ficaram primeiro preocupadas Achando que ela estava passando mal Só depois entenderam, né E conseguiram processar Que era gravidez, né Mas eu tenho minha justificativa Estava na casa do Guilherme, meu irmão E aí eu fui para o banheiro fazer o teste Nessa, né Ah, não, vou fazer para o desencarno de consciência E aí deu positivo Eu fiquei, de fato, passando muito mal Assim, com a sensação de desmaio Falta dia Gravidez na adolescência, né Gravidez na adolescência Nem um pouco preparada para ir Sim, aí foi um bate Como que vai ser a escola Meus pais, o que vão falar Tipo, eu não consegui acreditar Que tinha dado, sabe E aí eu fiquei pensando Meu Deus, o que eu faço agora? Eu saio daqui Eu estava segurando o choro Porque eu queria sair Bem, né Para depois pensar Em uma surpresa para a galera Só que assim Não deu como para conter De fato, enfim, gente Não foi nada do que eu planejei Mas foi o que deu para fazer Ali na hora Tudo bilhão de emoções que eu fiquei, né E quem já passou por isso Eu acho que entende um pouco Do que eu estou falando E o primeiro, né E o primeiro, né Tipo, é o divisor de águas Da sua vida, sabe Não tem como você passar por isso E lesa, assim Ah, normal Que isso Não tem como Principalmente para mim, né Que sempre tive o sonho da maternidade Sempre Desde sempre E aí chegou a parte de contar para o pai, né Que ele seria pai Também não foi nada assim Extraordinário Conta aí um pouco As suas experiências É, então A gente estava se falando Não muito no dia, né No WhatsApp Porque ela estava na mãe dela Estava na minha mãe e tal Eu fiquei de ir lá buscar ela Só que ela estava me apressando muito Assim Fora do normal Fora do que geralmente acontece Falando várias coisas Aleatórias Primeiro ela falou assim Ah, o nosso sobrinho, né Téo Pô, ele se machucou Vem para cá logo Ele está chamando por você Aí eu falei Ah, não Tá bom Tô chegando Depois o irmão dela Me mandou mensagem Pô, eu comprei a bicicleta aqui E tô precisando de ajuda para montar Mas dias, né Anterior, né Não lembro Ele já tinha falado que tinha montado Inclusive já tinha andado com a bicicleta E tipo assim Muita informação A gente não combinou Tipo assim Olha, deixa que eu falo, sabe Como todo mundo estava muito ansioso Para chegar no flip Foi todo mundo dando uma desculpa diferente E aí acabou que ele desconfiou Aí eu fiquei desconfiado, né Tá estranho isso, não sei o que Aí eu sei que eu já cheguei lá meio assim, né Aí quando eu cheguei Eu fui ao banheiro Nossa, chegou meio assim tipo Ah, eu acho que a Camila está grávida Aham A primeira coisa que veio na minha cabeça Foi assim Camila está grávida Qual é o seu sentimento? Ah, era um misto, né De sentimentos Era difícil de escrever É porque não era uma euforia total Porque Não tinha certeza Não tinha certeza, entendeu? Então eu ficava naquele limbo ali Será que não é? Mas o que pode ser? Aí eu fiquei tentando pensar O que poderia ser E só pensava nisso Olha, está grávida Está grávida Certinho Acertei É porque é muito diferente também, né Fazer uma surpresa para um pai Que tipo Está sem a noção Entre muitas aspas, né De que Está tentando ter um filho E o Felipe ia saber Que a gente estava tentando Então a qualquer momento O positivo chegaria Então não era uma surpresa Não, e E também eu acho que Já esperava É aquilo que a gente falou Quem está na chuva É para se molhar Entendeu? Então eu já esperava Você achava que não Que todos os pigles Iam cair a sua direita A sua esquerda Mas você Já vai ter atingido Entendeu? Aí eu cheguei Quando eu entrei assim Eu vi a galera meio que Sei lá Desviando o olhar Eu ia falando assim Meio rápido Segurando um riso Não sei muito bem Veio o irmão dela Aí falou assim Ah, pô Eu queria te convidar Para ser padrinho Padrinho Só que quando ele já veio Com a caixa Eu já Falei Tá grávida Isso foi outra confirmação Porque o seu irmão Nas outras gravidez Dele, né Ele Nenhum momento ele ficou tão tranquilo assim Não Sempre foi Dessa vez ele chegou rindo Tipo Ai, não é meu Péssimo de atuação O Guilherme péssimo de atuação Tipo Não é meu Mas vale a intenção Aí quando eu abri Foi a confirmação, né Aí Ali Acho que deu aquele baque assim De Carro, não vou deixar o vídeo Ah, sim Assiste o vídeo Assiste o vídeo aí As crianças Aí o Theo Basta a mão de você Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer Não É sério Obrigado Não quer fazer o vídeo Mas Eu tô mais preocupado Tô feliz Mas mais preocupado Feliz Tá um pouco estranho Sério? Sério? Radical Ainda bem que a cabine Lançada Caramba Caramba Sério? Pai Pai Sério mesmo? Tem que matar ele Que sabe do negócio Caramba Precisa sentar Caramba Caramba Parabéns Papai Então Eu sou um pouco diferente Da Camila A Camila é muito mais Sensível E Sente mais as coisas Eu sou mais Racional E um pouco Robotizado Eu demorei um pouco Assim Pra processar Suava estranho Quando as pessoas falavam Parabéns papai Parabéns papai É difícil Cair a ficha Sim Até hoje As pessoas falam Só que hoje Tá um pouco mais normal Agora Acho que depois A minha ficha Caiu Caiu Acho que é até mais rápido Que a sua Bem mais rápido Mas a gente vai entrar Nessa sua Até depois Tem dois vídeos Do Felipe Tem um que É esse aí Que ele recebeu De fato Notícia Mas quando a gente chegou em casa Eu tinha escrito também Uma cartinha pra ele E aí eu decidi Entregar a cartinha em casa Pra ser algo mais pessoal Mais nosso Aí sim Ele deu uma emocionada Pra o nosso filho ver Ele deu um pai Casca grossa Entendeu? Não trabalharam Só se emocional com você não Né, Lima? Casca grossa Trabalharam não, né? Trabalharam muito Só se emocional Por bastante Vou deixar o vídeo aqui Pra vocês poderem ver Domingo 12 de maio De 2024 Foi o dia Que a gente Tchau 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 Só demorou 3 meses 5 dias Que ela achava que Nossa Não estou grávida Esse é o vídeo start, né? É Dessa playlist Vale se alentar Que a gente passou por muita coisa Coisas boas E coisas não tão boas Assim Só quem acompanha a gente Bem de pertinho mesmo Sabe E a gente quer compartilhar com vocês A quantidade de conhecimento também Porque foram coisas muito novas pra gente Eu acho que nem todo mundo passa Eu acho que Coisas que a gente A gente não sabia A gente descobriu É importante a gente Divulgar Compartilhar Até pra ir quebrando Barreiras também, né? De quem está assistindo Essa barreira do desconhecimento É Então fiquem ligadinhos aqui no canal Os próximos vídeos já vão sair A gente está sendo preparados As reações da família Foi muito legal Muito legal mesmo Esse vídeo foi maneiro Porque o da família A gente conseguiu de fato planejar Para reparar Ligadinhos então pra vocês assistirem Próximos vídeos que saíram por aqui E essa playlist Essa playlist Que daqui a pouco A gente vai ter a revelação Daqui a duas semaninhas acontece Estamos ansiosos Para saber se é ele ou ela Um dos próximos vídeos Um dos próximos já É isso Dessa vida de verdade E até o final do vídeo Não se algar preto Bebê mesmo Bebê mesmo Depois eu falo com vocês Quantas semanas Como que foi o início Eu falo com a professora Com certeza Você tem paz espiritual Para lidar com uma criança dependente? Não Então Eu vou trabalhar nele E em mim Isso aí está muito chato Tem que dar Enfim Vamos falar de educação também Que é uma pauta Que eu considero Como sendo a mais importante Filhos Que mais virão Não No máximo um gatinho Enfim gente Brincadeiras à parte A gente espera Não é verdade É verdade Não é brincadeiras à parte Você decide isso sozinho Sim Mas 50% é meu Não é? Claro que é Você sabe que não Claro que é Não vou entrar nessa discussão Aqui agora Isso que a gente resolve No particular É isso Um grande beijo Espero vocês no próximo vídeo Até mais Tchau Aqui ó Estou sendo gerada aqui Por enquanto Tchau